A coisa que mais me chocou foi o racismo estrutural no Brasil, porque eu juro que não esperava. Eu achava o contrário, né? Por ter tanto negro no país, que esse é um lugar progressivo. E ao longo dos anos, eu vi que está mais atrasado do que qualquer outro lugar do mundo. E aí, rapaziada? Você não sabe, meu querido, quem vai estar presente hoje aqui no nosso programa. Ela é maravilhosa, uma cantora de primeira grandeza. Ela é britânica, mas ficou conhecida aqui no Brasil. É isso aí. E passou pela Jamaica. Ela vai contar tudo isso pra gente. Sabe do que eu estou falando? Tá. Deixe então. Quantos anos você veio aqui para o Brasil? Nas 6 anos. Isso é de número, né? Sim, são uns oito, nove anos, quase uma década, imagina. E aí, o que você se lembra dessa infância sua? Olha, eu lembro muita diversidade, eu lembro muitas culturas juntas. Agora, com meus olhos olhando para trás, eu numelizei aquilo tudo. Era, sei lá, pessoas da Ásia morando do lado de pessoas, tipo, da Europa, do lado de pessoas dos Estados Unidos. Então, esse foi muito normal. E também, dentro da minha casa, minha mãe é jamaicana, meu pai é nigeriano. Então, eu numelizei essas fusões de culturas e comidas e ideias. Esse foi o normal. Quando fui crescendo e fui para a faculdade e coisas assim, eu já comecei a entender mais que não é que todo mundo está acostumado de ver uma pessoa que é diferente. E, ah, junto com essa diferença, algumas pessoas colocam certos valores. Ah, e também com esses valores, algumas pessoas se acham melhor ou pior por conta de X e Y. Então, foi uma passagem de muitos entendimentos. Mas, crescendo em Londres, fui muito feliz. É muito aberto lá. Então, não poderia ser a melhor. Acho que foi um privilégio. E com quantos anos você chegou aqui no Brasil? Eu cheguei no Brasil com uns, acho que 20, 26 anos. Foi um pouco assim. Porque já tinha... Como é que foi sua trajetória até chegar aqui? Você nasceu em Londres? Foi depois para hoje? Então, aí nasci em Londres. Depois, eu fiz faculdade na Oxford, que é uma cidade da Universidade de Oxford, que fica umas três horas de Londres, por aí. Aí, passei três anos na Oxford. Depois disso, eu fui para a Jamaica, passei alguns meses lá. Depois, fui para a Tailândia e passei alguns meses em Tailândia. Depois, voltei para Londres. E eu fui para os Estados Unidos por um pouco tempo. Depois, para Peru, por dois anos. Depois do Peru... Estamos chegando aí. Depois do Peru, fui para os Estados Unidos por dois anos. Depois, Peru novamente, Londres e Brasil. Então, foi uma estrada... Foi uma estrada bacana. Que rolê, que rolê maneiro. Foi um rolezinho com alguns lucrezinhos, assim. Cara, mas isso deve dar uma sabedoria para a pessoa. Cara, imagina... Eu viajei pouco e eu já... Cada viagem que eu fazia é uma coisa que te engrandece, né? Porque você começa a ver o mundo de outro prisma, né? Sim. Sim, Babu. Mas acho que tem muitas pessoas também. Não tem essa coisa de poder viajar tanto. Mas essas mesmas pessoas, com certeza, como você viaja, com informação, com livros. E essa dá a mesma coisa. Você enxerga que outras pessoas têm outras ideias. E essa é a mesma sabedoria que você fala. Não tem diferença. Se você tem a cabeça aberta, está curioso, você já viajou o mundo. Entendeu? É isso. Você tem alguém na sua família que é artista? Como é que eles veem essa sua vida assim? Nossa, minha filha é cantora. Então, eu me enxerguei como cantora muito tarde, sabe? Eu estudei ciências. Um momento eu queria ser escritora, depois, outro momento, pensei em ser médica. Então, mas eu lidei com música a minha vida inteira. Eu estava, sabe? Aquela que eu estava em casa, cantando, todo mundo mandou parar. Ah, está fazendo barulho, não sei o quê. Mas na minha família tem agora, eu tenho uma irmã muito menor. E, então, quando ela nasceu, já tinha 18 anos. E agora ela tem 18 anos, sabe? Então, agora ela está sendo, querendo ser, tipo, cantora. Ela está dançando muito. Mas, quando eu cresci, não tinha muito isso da coisa de artista dentro de casa. Nem eu mexava. Então, foi assim. Ui, imagina a história, gente, para não se achar artista, meu Deus do céu! Não! Nossa, um artista nata! Não, mas sim. Ninguém gastava muito tempo comigo, não, nesse assunto. Ninguém virou a cara para mim. Você tem que ser cantora, tá? Ninguém. Não estava nem sequer esperando isso. Como é que foi a primeira vez que você se arriscou a cantar publicamente? Qual foi a primeira música? Você lembra desse momento que você considera a sua primeira vez? Eu sempre lembro que foi gostoso fisicamente e espiritualmente para mim. Então, eu lembro, eu frequentava a igreja muito quando eu estava crescendo. E teve uma oportunidade, eu acho que eu tinha uns, talvez, 12 anos. Estou chutando por aí. Quando ia ter algum espetáculo qualquer. E eu sentia, bom, eu quero cantar. E eu quis cantar uma música que eu adorava. Que eu estava, nem sei, que estavam já naquela época uma música um pouco velha. Nothing compares to you, por Sineiro Kona. Tá ligado? Nothing compares, nothing compares to you. Aquele, aquele. Então, eu cantei isso. Foi a primeira música que eu cantei na frente do público e senti como... entrava na outra parte, sabe? Eu me senti além da minha idade naquela época. Eu sentia uma coisa muito forte. Então, assim... Tinha semente aí, naquele momento. Cara, que é muito lindo. E eu vou te falar, eu interpretei o Timaya. Eu não sou um cantor. Estou começando agora. Tá, mas... quando eu fui fazer um show, eu fui abrir o show do Crioulo. Então, tinha uma galera, assim, né? E eu lembro o medo que eu tinha, porque eu não me sentia cantor. Eu estava me sentindo ali, experimentando alguma coisa. E aí, eu fui, dei o meu melhor. E eu lembro que foi muito louco, porque eu tinha um amigo que falava assim, Babu, eu estava com medo, porque a minha vontade era de me jogar. Porque era tudo muito diferente de teatro, né? De cinema. Eu estava ali, as pessoas estavam pulando, cantando, dançando. Você jogava o povo? Eu tive a vontade de me jogar muito grande. Pode jogar, pode jogar. Tem que jogar. Não, eu sou muito pesado. Eu ia matar o povo, meu Deus do céu. Não, todo mundo chega junto. Isso é uma delícia. Não sei se me julguei. Eu já me julguei algumas vezes, mas quando eu sente, tem que fazer. É isso. Vai. Olha, o Timaya falava assim, né? Eu lembro um vídeo dele, que a gente estava pesquisando, ele falava assim, é todo mundo que ia ser cantor, né? O porteiro que ia ser cantor, o açougueiro que ia ser cantor, o ator que ia ser cantor, o jogador de futebol. Futebol, então, é uma coisa, porque é uma sensação, é uma sensação muito boa. E quando a gente ouve vozes como a sua, aí que a gente se encanta mesmo. E qual foi a maior diferença cultural aqui do Brasil em relação à Inglaterra que você encontrou? Nossa, tem vários. Eu sempre digo que ainda bem que cheguei no Brasil, porque é talvez o lugar mais distante da cultura da Inglaterra e tirou algumas dessas coisas de inglês, sabe? Que precisa um pouco se jogar, sei lá, se mexer um pouco mais. Então, essa foi a proximidade e o calor das pessoas e essa atitude, tipo, vai dar tudo certo. Em inglês, na Inglaterra, as pessoas serão, tipo, mas como? Vai fazer como? E não acredita, tipo, vamos fazer um planejamento, não sei o quê, mas no Brasil todo mundo diz, ah, vai, relaxa, vai dar tudo certo. Então, são dois jeitos um pouco, tem esse, tem um pouco dessa coisa que está um pouco mais fluido. Estou falando sobre o rio, né? Então, lá em Inglaterra, está tudo bem mais regularizado, regimentado, que tem seu lado bom, mas também tem seu lado um pouco limitado da criatividade, às vezes, né? E no Brasil, eu acho que, na verdade, a coisa que mais... Teve aquelas coisas, né? Nessas diferenças, mas não foi nada inesperado, mas a coisa que mais me chocou foi o racismo estrutural no Brasil, porque eu juro que não esperava. Eu achava o contrário, né? Por ter tanto negro no país, que esse é um lugar progressivo e, ao longo dos anos, eu vi que está mais atrasado de qualquer outro lugar do mundo. Então, essa foi a coisa que me chocou. Além disso, são coisas que eu meio imaginava, sabe? Mas você já ouviu diretamente com você acontecer alguma coisa que te machucou? E como é que você lidou com isso? Sabe que, na verdade, coisas que me machucavam não necessariamente tinham que acontecer comigo. Quando eu vejo qualquer pessoa preta passando por dificuldades só por conta da cor da pele, me machuca diretamente, porque poderia ser eu. E quando eu ouvi pessoas tentando me dar privilégio, porque sou preta, mas eu sou da Inglaterra, essa me machucava também, porque estava me tentando dar privilégio, que já aconteceu, e essa quer dizer que eles não dão esses mesmos privilégios para os seus companheiros do país. Não dão esses privilégios, não. E teve uma situação muito clara. Eu estava no consulado britânico. Teve um evento, assim. Então, às vezes eu ia, né? Dar um tchau nos companheiros do país, sabe? E aí eu fui, e eu estava falando com uma mulher que era uma mulher brasileira, de um diplomata. Então, brasileira branca. Eu estava conversando, e a gente estava falando todo mundo no inglês. Todo mundo foi embora, e ela falou assim, Ah, pode falar português comigo. Assim, como se eu tivesse uma preta brasileira tentando se colocar na posição maior por falar inglês. E não falei nada, mas eu depois, tipo, conversando, eu deixei ela entender que eu sou da Inglaterra, por isso eu estava falando inglês. E vi a cara dela mudar totalmente. Porque ela não entendia isso. Não tinha visto. E aí eu vi essa transição de como ela trata as pessoas pretas do Brasil e como ela trata uma pessoa de lá fora. E me deixou uma... Isso me machucou muito. Porque aí são poucas as vezes que a máscara cai, né? E você tem a possibilidade de enxergar coisas que não ficam evidentes todo dia. É triste. Mas, enfim, estamos lutando e não vamos nos render, né? Enquanto a gente não estiver no plano. Não tem rendição. Cara, você ficou bastante conhecida aqui por cantar na rua do Rio de Janeiro. Como é que foi naquela época? Cara, foi a minha única opção. E eu estou muito feliz, porque às vezes, quando você não tem muitas opções, quando você não conhece pessoas, não fala a língua, né? Não tem a opção de fazer a coisa mais tradicional. Ah, vou juntar em uma banda e vou cantar nos lugares lá. Não conhecia nada. Então, a minha única opção, já que eu tinha deixado o trabalho e queria fazer alguma coisa, foi cantar nas ruas. E foi meio natural para mim, porque se eu não tivesse feito isso, eu não teria outra coisa para fazer, sabe? Eu não ia ter conseguido cantar. e eu fui para o Brasil, cheguei para o Brasil realmente para cantar e não ia aceitar nada se não fosse isso. Então, eu me coloquei nas ruas e foi a primeira vez que tinha feito isso. E tinha me passado por cabeça de fazer isso lá na Inglaterra. Eu acho que ia ter morrido a Durgoni. Mas, porque eu não pensei, ninguém me ajudou nesse questão. E esse era o caminho, né, gente? Às vezes, as pessoas... Como é que é, cara? Eu falei, não tem um mapa, né? Cada um tem um caminho, cada um tem um destino. Sim, é isso. Então, isso ajuda, né? Porque aí a gente se preocupa tanto sobre tantas coisas, né? Aí as coisas importantes chegam a nós, porque cada um merece. Chega. Com certeza. E aí você... Mas aí você teve sua época na rua, mas teve uma vez que você lançou um DVD, né? Com clássicos do Soul. Sim. E como é que foi esse momento? Ah, então, eu estava... No meu primeiro disco, eu estava meio experimentando várias coisas, porque, né? Como eu posso imaginar, as influências são bastantes através das viagens. Mas eu quis voltar para as raízes e dar também um presente, né? Para as pessoas que estavam já me acompanhando. Tem um trabalho só focado no Soul, porque... Ah, eu amo. Eu adoro. É, músicas só as pessoas gostam, mas não tem tantas pessoas fazendo hoje em dia, talvez, né? Essas músicas mais clássicas. Então, eu quis fazer. Foi uma diversão. Foi muita irresponsabilidade também, né? Tem muitas músicas também e tal. Mas eu gostei. Foi bom. Foi divertido. Olha, você não sabe, cara. Eu ouvi, depois que eu vi essa música, eu fiquei numa loucura. Fiquei assim... Alguém conhece a gente? Ela tem que participar do nosso show um dia! Ela tem que participar... Cara, eu sou louco. Eu sou enlouquecido por Soul, né? Minha banda é uma banda de Soul. Eu sou enlouquecido. Eu amo. Eu amo muito. Bom dia. Quando você estiver aqui no Brasil, agora eu tenho o seu telefone, eu vou te ligar, hein? Por favor, vamos cantar um pouco de Timaya, que toda... Adoro. Sempre quis cantar, mas nunca me arrisquei, porque eu estava esperando melhorar um pouco o português. Até me arriscar. Ah, você vai se arriscar agora. Agora você vai se arriscar. Agora eu acho que eu vou ser. Sim, com você eu passo. Combinado. Por favor. Como mulher preta e artista, qual foi a mensagem que você quer passar para os seus pães? Como uma mulher preta, como artista. Que mensagem você quer passar para os seus pães? Eu quero passar essa sensação de orgulho. Eu acho que eu quero que as pessoas sentem-se orgulhoso de ser preta, que não é nada das coisas, ideias negativas que a sociedade quer impor. Que pode se sentir orgulhoso, que é lindo ser negra, que temos uma história absurda, que só o nosso povo tem, que a gente pode fazer muitas coisas, porque tivemos que passar por muitas dificuldades. Essa enriquece nós, não nos enfraquece. Estamos mais fortes por conta disso. e eu quero que todas as meninas pretas sentem que elas podem fazer exatamente o que eu estou fazendo. E outras coisas não há. Há barreiras, de verdade, mas elas podem vencer essas barreiras. É possível. Isso é o que eu quero passar. Qualquer jeito, que é a minha batalha de poder mostrar isso. Olha, de alguma forma, acho que você passa isso mesmo para a gente. Porque eu sou seu fã. Acho que você passa... Sou seu fã também. Você já sabe disso. Sou seu fã. E qual é o artista que você gostaria de fazer um feat que você ainda não fez? Cara, agora tem... Claro, tem muitas artistas que eu vejo. Cara, Carlinhos Brown. Essa galera da Bahia. Está pesado, né? Aí o Caetano, que tem o Gil. Tem esses caras, né? Que não há discussão. Mas também eu gosto de produtores. Tem um americano que gosta muito da música brasileira, que é sango, que eu gosto muito. Também tem um cara que bebe muito da fonte da música brasileira. Em Portugal, chama Branco. Eu estou curtindo muito o trabalho dele. Então, são artistas, mas às vezes os produtores musicais também são artistas, porque eles têm uma identidade muito forte. Então, tem isso. Você compõe também, né? Compõe. Então, compõe. São sempre profundas. Qual é a inspiração que você tem? São as letras? Ah, é sempre alguma coisa que aconteceu ou uma coisa que eu pensei. Porque eu acho que, como escritor, você tem que escrever o que você conhece, né? Às vezes, fica muito óbvio quando está inventar. Então, eu falo sobre dualidades, sobre dúvidas, as verdades que vão mudando, transformando as experiências, bons e ruins. Isso tudo. Vem cá, me diz uma coisa. O que você acha que... O que você espera? Onde é que você espera estar daqui a dez anos? Ah, sou feliz. Eu quero só ser feliz. E aí, eu me permito para qualquer coisa que isso significa. Se, em algum momento, eu tenho que parar tudo e começar a me dedicar para a poesia, eu vou fazer, sabe? Se eu tenho que, sei lá, começar qualquer coisa, porque eu sei que a vida não é uma linha reta. Tem que se permitir e as verdades que são, né? Para você, vão se revelando. Então, eu gostaria de estar cantando, mas eu vou deixar isso para o universo. O que a Gizetton de hoje falaria para a Gizetton que cantava nas ruas, na Gizetton de ontem? Eu ia dizer, não surta, tá? Ah, vai com calma. Espera aí, né? Só faz a sua coisa. Escutar. E acho que, acima de tudo, curtir tudo. Curtir, aproveita. Porque o último dia que eu cantei na rua, eu não sabia que era a última. Depois, eu entrei no programa e aí tinha que dar um tempo, porque eu tinha que esperar para o programa ir ao ar. Então, eu não podia mais cantar. E depois, teve shows e tal e a galera não achava que eu poderia mais. Enfim, sabe? Então, tem que... Acho que esse vai para todo mundo, né? Tem que curtir cada momento. Quando eu falo das ruas, eu não falo de uma forma pejorativa, não. Porque eu lembro quando eu comecei a fazer teatro, a gente foi fazer um laboratório, a gente ia fazer uma peça chamada Burro Sem Rabo, que são carroças empurradas por pessoas. E a gente foi fazer um laboratório nas ruas. Então, a gente estava fazendo arte nas ruas. Cara, eu vou te falar, é muito rico e, ao mesmo tempo, exige uma coragem. É só, gente, só para deixar claro, é só uma outra via. Quando a gente fala assim, o que é fantástico aqui, que eu digo no caso da Geisenton, é ela conseguir alçar voo a partir da rua. Porque é um lugar que você vai encontrar hostilidade não só contra você. Você que está fazendo som, aí tem o barulho do carro, e tem não sei o quê, e tem a pessoa passando. você vai se atirar àquele público, e você hipnotizava as pessoas. Eu lembro, assim, das imagens de você hipnotizando as pessoas. Então, esse poder, exercer esse poder também, só se consegue exercer ali, quem for encarar as ruas, porque o público está ali. Então, todo artista tem que ir aonde o público está, e você foi lá, caçou o seu público no laço. Isso eu vou te falar, eu tenho como lição de vida. Eu estou falando, vou buscar o que é meu, no laço, no trabalho, acreditando na minha energia, e vamos que vamos. Porque, Marga, é aquilo que você falou, quando a gente exerce a nossa função, que a gente escolhe, que a gente ama, já nos basta poder exercê-la. Sim, sim. Eu falo que é um grande privilégio poder executar aquilo que o universo colocou dentro de nós. Então, não podemos aceitar, não, não de quem. O universo já diz sim, então vai lá, minha filha. Sabe, é isso. Mas eu concordo no legal com você, porque eu me senti muito afortunada nas ruas, porque eu consegui ver e trabalhar essa conexão. Eu não, como você diz, né, quando você falou que quando você fez o espetáculo da Timaia, foi uma coisa, uma brincadeira, sabe? Ah, não sou cantor, mas estou meio brincando disso. Quando cheguei no Brasil, essa foi a primeira vez que eu estava me chamando de cantora. Então, eu já estava com essa coisa, desse medo, essa dúvida, será que sou cantora ou será que estou só dizendo isso? Mas quando fui para as ruas e as pessoas pararam o que eles estavam fazendo e escolheram me ouvir e me falaram coisas absurdas, como eu tinha mudado o dia deles e coisas dessa forma, aí eu comecei a acreditar. E sem as ruas, eu não ia ter me jogado por nenhum palco, porque eu não acreditava. Mas as pessoas que estavam prestando o seu amor naquele momento, me salvou a vida, eu diria isso, a minha vida será diferente. Não, eu sempre dou os parabéns de respeito muito do Luciano Huck, porque também ele me deu uma visibilidade. Mas, sem as pessoas que estavam andando ali, que ficaram comigo, eu não seria ninguém, sabe? Eu não teria possibilidade de agora me aprofundar e me orgulhar nesse mundo. Eu não tenho palavras para agradecer. É isso. Ai, Júlio, então você é linda demais, eu tenho orgulho muito grande de você. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa, aqui no nosso canal. E, você quer dizer alguma coisa? Vem alguma coisa nova por aí? Sim, eu estou aqui trabalhando em novos projetos, vários projetos ao mesmo tempo. Acho que essa coisa da quarentena despertou todas as coisas criativas. Estou doido para lançar, mas tem algumas coisas que eu tenho que fazer, mas eu só quero te agradecer por ser esse grande ícone para todos nós, por levantar a bandeira, por ser, né, tão guerreira em tudo que você faz. desejo todo o sucesso do mundo porque você merece. E vamos fazer aquele show, vamos fazer esse show de salão, tá? Vamos, é só poder aglomerar que a gente vai aglomerar. Exato. Eu estou te esperando, mas obrigado por esse convite, foi massa conversar contigo. Obrigado. Beijo, meu amor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.